O existencialismo é um termo que se popularizou. Muita gente fala, ah, eu sou existencialista, estou em crise existencial, ou escutei uma música que é muito existencial, li um livro que é muito existencial. É um termo que tem sido cada vez mais usado, assim, no popular, mas nem sempre a maneira que ele é usado corresponde ao que significa o existencialismo enquanto corrente filosófica. E também é um pouco confuso entender o existencialismo porque ele não é uma corrente muito única, assim, que tem vários representantes e cada representante tem algumas características diferentes uns dos outros. Mas tem alguns pontos que são, vamos dizer, uns princípios do existencialismo que são comuns a todos esses autores, esses filósofos que compõem, vamos dizer assim, a corrente existencialista de filosofia. O existencialismo, além disso, tem o existencialismo na filosofia e o existencialismo na literatura. É um movimento tanto filosófico quanto literário também. Na literatura, ele começou com autores que falavam muito mais sobre as dores de existir, sobre o sofrimento humano, sobre a condição angustiante de ser humano, de buscar um sentido para a vida ou de perceber que a vida não tem sentido nenhum. A gente tem que pensar isso, localizar mais ou menos isso no período do final do século XIX, começo do século XX, um período que muitas crenças entram em crise, muito influenciadas até pela filosofia de Nietzsche, aquela coisa de Deus está morto, então a gente está aqui no mundo largado, caótico, e tem que criar sentido para a própria existência. Aquele sentimento de inquietação, de caos, assim, diante de um mundo que não tem significado. Essa falta de sentido, angústia, liberdade de escolha, são temas que são recorrentes na literatura existencialista. E esse tema, esse movimento existencialista, ele foi se tornando mais intenso ainda na primeira metade do século XX, porque a gente passou, o mundo passou por guerras, pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, isso aí causando muitas mortes, muitas atrocidades, falando assim, pô, será que dá para confiar nesse racionalismo, nessa razão, nessa proposta de objetividade, né? A vida é muito mais caótica do que racional, olha as coisas que acontecem aí, né? E a gente vê ainda hoje acontecer, né? Ataques que dizem ataques terroristas, ou coisas que acontecem aí de repente, né? Um tsunami, até com catástrofes naturais e tal, né? A gente vê e fica pensando o que vale a vida, né? A gente está aqui conversando, de repente amanhã eu posso não estar, vocês, a gente pode não estar mais aqui, né? E aí, o que valeu, o que a gente viveu, né? Então, essas são questões que os autores, né? Dentro da literatura existencialista, que a gente pode citar lá, o Dostoiévski, o Franz Kafka, a Herman Hesse, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Clarice Lispector, né? Que se aprofundavam nesses temas, né? Nesse tema do humano, né? Da existência humana, né? O que é existir, né? E esse, o nome remete justamente ao existencialismo, que é o estudo da existência humana, né? Das condições que envolvem o existir humano, né? Ou seja, o que é existir enquanto ser humano, né? Não enquanto animal, enquanto coisa, mas enquanto ser humano. O que diferencia o existir humano do existir animal, do existir da coisa, né? Essas são questões do existencialismo, né? Na literatura e também na filosofia, né? Então, na filosofia, o existencialismo, enquanto vertente filosófica, né? Ele busca compreender a existência humana. Mas não é qualquer existência humana, é uma existência muito específica, nos seus aspectos concreto, afetivo e singular, né? Aí vamos entender o que é isso. A existência humana, no aspecto concreto, é que o existencialismo, ele começa já por contrariar a ideia, o idealismo. Ou seja, a visão idealizada de ser humano, que vem lá da filosofia do Platão, que é o mundo das ideias e o mundo material. Sendo que o mundo das ideias é o verdadeiro e o mundo que a gente vive é o falso, né? Então, o homem seria o homem ideal. Para ser, o homem tem que ser assim, para ser virtuoso tem que ser assim, para ser bom tem que ser assim, né? Só que isso tudo compõe um ideal de ser, que não é atingível, muitas vezes, pelo ser mundano na concretude da vida, na existência mundana mesmo. Então, o existencialismo, ele fala, não, peraí, isso aí é muito idealização. A idealização não é nem sempre condiz com a realidade. Vamos olhar para a realidade, vamos olhar para o mundo concreto da vida. Vamos olhar para como as coisas se manifestam no mundo, né? Esse é um dos aspectos do existencialismo, de olhar a existência como algo concreto, né? Como algo afetivo, também, contrariando, vamos dizer, o racionalismo, a filosofia racionalista, que era muito forte na Europa, no período do século XVIII, que acreditava que a razão era o supervalor do homem, que por meio da razão ele ia controlar tudo, e todos, e assim mesmo, né? Não, o existencialista, ele percebe que a gente é muito mais afetivo, e que a gente se motiva pelas coisas, que a gente se altera pelo meio das emoções, né? E que nem sempre a razão consegue suportar tudo isso, né? Não é uma negação da razão, mas é entender que o ser humano é racional, mas também é um ser emocional, né? Então, que a afetividade tem um papel importante. Então, o existencialista, ele fala muito dos afetos, do sentimento humano, né? Aí entra o link com a psicologia, muito forte, né? E o ser humano, no existencialismo, ele é singular, ou seja, ele não é igual, eu não sou igual a você, você não é igual a outra pessoa, né? Mesmo dois irmãos gêmeos nascidos, criados na mesma casa, são diferentes, porque cada um experimenta a vida de um modo, cada um tem uma experiência subjetiva, além de sua experiência histórica no mundo, né? Então, ele valoriza muito essa singularidade, né? As filosofias anteriores ao existencialismo valorizavam muito o que tinha de igual nos seres humanos, ah, o que tinha de geral, né? A própria proposta da ciência positivista, né? De generalizar, de classificar, olha muito para o igual, né? Para o que temos de igual. E o existencialismo não, ele olha muito, ele busca olhar mais para o que temos de diferente, né? O que me caracteriza, o que faz eu ser eu e você ser você, né? Quais são as singularidades, as peculiaridades de nossa existência, né? Esse é um outro tema. Então, lembrando, que o existencialismo, enquanto vertente filosófica, né? Ele busca compreender a existência humana em seus aspectos concreto, afetivo e singular. Que isso é o que mais diferencia ele das outras filosofias anteriores, né? Enquanto que uma filosofia contemporânea, que é diferente da filosofia moderna, ou seja, a busca da filosofia moderna era chegar em saberes totalizantes, né? Em saberes completos sobre as coisas, o existencialismo, ele percebe que não há valores absolutos, né? Não há, isso aqui é bom, sempre vai ser bom? Não, nem sempre. Pode ser que uma hora seja bom, outra hora seja ruim. Ou, isso é bom, é bom pra todo mundo? Não, pode ser que seja bom pra você e não seja bom pra mim. Pode ser que seja bom pra mim e não seja bom pra você. Então, por isso, ele percebe que existe uma liberdade de ser, existem diferentes modos de ser. Eu posso ser de um jeito, a outra pessoa pode ser de um outro. não existe um modo que se coloca como superior que a gente tem que seguir assim pra viver a vida, né? Não existe um modelo pronto de vida. A vida a gente constrói na prática, né? E ele se difere também das filosofias que encaram o ser humano num sentido abstrato, racional, universal, né? Que é o que eu comentei agora um pouco, né? Então, o existencialismo é, portanto, um nome usado pra descrever o conjunto de concepções filosóficas que refletem sobre a existência humana e seu aspecto concreto e singular, valorizando a liberdade de ser e as singularidades.